Olá, estamos aqui novamente hoje, trazendo a aula do sexto ano, que já foi trabalhar durante a semana com vocês, tá bom? A leitura do texto teatral. Semana passada a gente já fez a leitura do texto, realizou algumas atividades, e hoje vamos dar uma relembrada no que é a leitura do texto teatral. A leitura expressiva de textos dramáticos, o que seria? Na maioria das situações, nós falamos com outras pessoas, escolhendo quase sem nos darmos conta disso. As palavras, os gestos, as expressões faciais e a entonação que mais contribui para a construção dos sentidos de nossos textos. Afinal, a comunicação é feita não apenas de palavras, mas também de imagem, cor, geto e silêncio. Na encenação de um texto dramático, os atores também usam esses recursos, facial, visual, né? E a diferença é que as várias linguagens a serem utilizadas pelos atores precisam corresponder ao universo imaginado pelo teatrólogo, né? Então, a partir do momento que a pessoa está lá interpretando o texto, ele tem que fazer com que a gente acredite naquela cena. Ao desempenhar um papel, eles devem esquecer suas próprias verdades e entregar-se à verdade cênica, né? O papel ali do teatro. Isto é, ao mundo a ser posto em cena e que surgiu primeiramente em formato de texto escrito, né? Porque para acontecer a encenação do texto, né? Do texto teatral, ele foi escrito por alguém. Para isto, é de máxima importância a associação dos elementos da linguagem verbal, né? A entonação, a expressividade, o timbre, o tom de voz, as pausas, as hesitações, as variações linguísticas, com os da linguagem corporal, gestos, expressões faciais, postura durante a encenação. Então, a partir do momento que a gente vai colocar o texto em prática, né? Na encenação de teatro, nós devemos encenar toda aquela história, né? Tanto no gesto, nas impressões, nas variações linguísticas, na respiração. Então, tudo isso tem que ter uma encenação verídica, né? Para a pessoa que está assistindo teatro, acredite no que está assistindo. Na leitura do texto dramático, que antecede a encenação, a expressividade, é um elemento indispensável. Ler com expressividade é ler como se estivesse vivenciando as emoções de um texto. Então, quando a gente vai ler um texto dramático, a gente tem que ler ele com emoção. Conforme a gente vai lendo, a gente tem que entrar naquela história para a gente entender e participar daquela história. Para isso, é preciso, antes de tudo, entender o texto, obedecer o seu ritmo, enfatizar palavras importantes, usar a voz com entonação e altura adequada. Trabalhar o timbro vocal, além de ajustar as expressões faciais e a postura corporal ao que está sendo lido. Então, essa foi a aula de hoje. Como que a gente pode trabalhar com o texto teatral, né? O texto dramático, que a gente vai no teatro assistir. Como que os atores apresentam aquele teatro? Como que eles fazem, né? Para que a gente acredite ali naquela encenação dele. Então, foi feita uma atividade durante a semana, né? Com a professora. Vocês vão estar realizando essa atividade, mandando, né? Tirando foto, mandando para o professor e tutor. Nós estaremos fazendo a correção e enviando para vocês. Não desiste, menino. Eu sei que está um pouco difícil, mas estamos aqui para ajudá-lo, incentivá-lo a terminar esse ano. Tá bom? Até a próxima aula!